Então, gente, por que eu fiz isso? Aqui, como eu posso multiplicar por 1, 2 dividido por 2, aqui vai dar 10 e aqui vai dar 18. Está vendo? Então, na verdade, aqui é TC mais 48 igual a 1,8TC. Aí, olha só, eu posso pegar o TC e passar para o outro lado. Tudo que tem variável de um lado e tudo que é número de outro. Então, ora, o que é TC na verdade? TC, na verdade, é 1. 1 vezes TC. Ora, eu vou estar fazendo a conta de 1,8 menos 1. Então, eu vou ter 0,8TC igual a 48. Obviamente, esse 0,6 nada mais é do que 0,8, nada mais é do que 8 sobre 10. Esse 10 que está aqui embaixo agora, na fração, passa para lá multiplicando. E fica 480, né? E sobrou o 8 do outro lado. O 8 passa para lá dividindo. Então, você tem um múltiplo de 8, que é 48. Que é 48, né? É... Não, peraí. Eu estou... Eu estou apelando as coisas, está certo isso? A intuição diz que é. Mas eu estou... Deu agora falta de oxigênio no cérebro, estou respirando. Então, 48 é múltiplo de 8. É... Bom, para não perder tempo, eu vou simplificar por 2. É, por 4, logo. 4... 4 dividido por 8 dá 2. 4... 48 dividido por 4 dá... Dá 2. É... Não, peraí. Dá... Por 4 dá 1, vezes 2. 2 dividido por 2. É... Dá 6. Isso, está certo, então. 8 vezes... Então, 8 vezes 6... 8 vezes 6 quer... Não. Caraca, é múltiplo. É múltiplo, só que... Só que é múltiplo de quanto? De... Eu dividi por 4, dividi por 2. Então, é 8 vezes 8, né? A gente... Eu sempre esqueço, cara, a... A tabuada final. Sempre esqueço a... A tabuada final. Então, vamos... Então, por exemplo. Eu já sei que é múltiplo e isso aqui deu 6. Que não esquece aqui do 0. Vai dar 60. TC igual a 60. Aí, nem preciso fazer a conta toda. Já está lá, olha. É... A igual a 60 graus Celsius. E... E... Está lá, olha. 3. 3C. Tá bom? Ah, não. Espera aí. Eu estou... Está aqui, olha. 3. 3, não. É 6, né? É 5. Questão 5. Questão 5A. Questão 5A. É... 60 graus Celsius. O que acontece? Deu um bug aqui, ó. Na tabuada. O oxigênio do meu cérebro acabou e aí deu dúvida se 48 é múltiplo de... Se 48 é múltiplo de 8. O que é que eu faço quando eu esqueço isso? Eu lembro... Eu tento lembrar alguma... Alguma parte da... Eu tento lembrar alguma parte da tabuada. Tá bom? Como é que eu faço isso? Simples. Olha. Para ter certeza da conta. Ora. A gente sabe que 8 vezes 5 é 40, não é? Então o que acontece? Se eu somo mais 8, eu vou ter 48. Só que somar mais 8 é a propriedade... É a propriedade da multiplicação. Lá da tabuada. Então somar mais 8 é você ir de 8 vezes 5 para 8 vezes 6. Pronto. Agora eu lembrei. 8 vezes 6 é 48. Deu esse bugzinho, esse errozinho. Entendeu? E... E... E para confirmar, por exemplo. Se eu diminuo por 6. Eu vou ter 48 menos 6. Dá 42. Ora. O que é 42? Se eu estou diminuindo por 6. Eu vou estar passando de 8 vezes 6 para 7 vezes 6. E a gente sabe que 7 vezes 6 é 42. Está ligando como é que a gente de exatos raciocina? Então... Papel, rata foto. Questão 6 agora, né? Questão 6. Outro textozinho. Ele fala da febre. Local de verificação de temperatura. É bom ler os títulos, né? Pelo menos. Aí vamos para a pergunta. Usa as informações fornecidas, pode-se afirmar que a diferença entre a temperatura axiliar normal à tarde e de manhã em Fahrenheit é? Então, mais uma vez. Está querendo saber a diferença? Então, é aquelas relações de proporção. Bom, vamos ter que saber aqui o texto, né? Então... Elevação da temperatura do corpo. Faz leitura dinâmica que ela é melhor para você não perder tempo, entendeu? A leitura do corpo aceita como febre, temperatura 38 e axilar oral acima de 37. Então, no reto é 38. Na axilar é 37. Isso aqui é febre. Então, local de temperatura retal, a bucal é intermediária e a axilar é a mais baixa quando medido na mesma condição. A temperatura axilar normal é 36,5 pela manhã e 37 pela tarde. Só que ele pergunta no exercício exatamente isso. A temperatura axilar normal à tarde e manhã. Então, está aqui. A axilar normal, 36 pela manhã e pela tarde. Qual que é a diferença de 36,5 para 37,2? É... Ora, vai ser 12, né? Correto? É... Não, 12 não. Ih... Vai ser... Vamos usar o mercador. Soma... Soma mais 5 dá 37. Mais 2 dá 7. Então, é 36,5 mais 7 dá 37,2. Tudo bem? Então, a diferença... Vamos lá. Questão... Questão 6. Questão 6. Questão 6. Questão 6. Cadê a questão 6? A diferença em Celsius é 0,7. Entende? Eu fiz a conta só com... Eu fiz a conta de cabeça só com os valores numéricos que tem a vírgula. Mas na hora de eu botar, eu tenho que considerar a vírgula, né? Eu tenho que passar isso aqui para a Fahrenheit. Então, é aquela coisinha, né? Celso é a escala francesa e está para a escala em Fahrenheit, que é a inglesa, 9. Então, é só você fazer uma multiplicação aqui tranquila. Então, fazendo a multiplicação tranquila, 7 vezes 9 é 63. Como tem uma vírgula, vai ficar 6,3 dividido por 5. Igual a ΔF. Fahrenheit. ΔT Fahrenheit. Aí, como não é múltiplo de 5, multiplica por 2. Multiplica por 1, né? Então, você vai ter que ir 10 embaixo. 6 vezes 3 vezes 2 é 6,12. Como você tem que dividir mais um 10, vai ficar 1,26. Que é a resposta E. Tá aqui. Tá vendo? Resposta E. Galabarito. Cadê? Cadê? 6 E. Questão 7. Questão 7. Questão 7. Vira a página, né? Tá aqui. Questão 7. Você tem um termoscópio. Você tem um termoscópio, um dispositivo experimental. Como mostrar uma figura capaz de indicar a temperatura a partir das variações de altura da coluna de um líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que quando a temperatura era de 10 Celsius, ele indica uma altura de 5 mm. Percebeu ainda que quando a altura havia aumentado por 25 mm, a temperatura era de 15. Então aqui a gente tem as tabelinhas, né? Então aqui a gente tem as tabelinhas, né? Tá 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Temos 5 mm. 5 mm e 25 mm. Ele quer saber agora a temperatura de 15 cm. Quando a temperatura for de 20, a altura da coluna em líquido vai ser quanto? Então tá aqui, ó. Ele quer 20. Entendeu? Ah, cara, que calor. É, só pra você ter uma noção, a metade da escala Celsius é 50. Né? Então o valor tem que dar uma resposta abaixo de 50. O problema é que as respostas todas são abaixo de 50. Entendeu? Então isso não vai ajudar muito não. Né? Ah não, perdão. O problema é que a resposta... Olha só como é que a resposta é.